Fala galera, beleza? Johnny Knox e Viu com mais um vídeo pra vocês. Mais uma vez, ride pro canal, o game sensacional de moto, onde personalizamos, tunando no máximo, essas máquinas de duas rodas. Então é isso aí, já deixa o seu like no início do vídeo, pra gente continuar aí com o canal cada vez mais crescendo. Rapaziada, hoje uma moto sensacional aí, né, vamos fazer a moto do Eric 99, uma ZX10 preta. Última moto que pilotamos foi essa F800 da BMW, moto fenomenal aí, com um design totalmente exclusivo da BMW. Então é isso aí, vamos pra concessionária, vamos adquirir aqui a nossa ZX10 preta, zero quilômetro, igual a do Eric 99. Salve, salve Eric, um forte abraço a você e pros seus inscritos do seu canal. É, infelizmente, né rapaziada, não temos ZX10 inteira preta, do modelo novo. Então vamos ter que fazer ela com o modelo preta e branco, tá? Mas é a mesma moto, vamos adquiri-la. 20 mil CRs, preço. Uma linda moto, ZX10, mil cilindradas. Essa é a nervosa carenada, hein rapaziada, muito louca essa moto, fenomenal. Então vamos aqui personalizar ela no máximo. Começando por motor, unidade de controle, vamos colocar um top de linha. Filtro de ar, vamos colocar um super esportivo aqui. Pro motor respirar melhor. Vamos colocar uma cabeça preparada aqui, tiro número 2. Um óleo de alta potência, um castrol. Escapamento. Infelizmente não temos aqui o G-Scape, né? O Eric costuma usar sempre os escapamentos aí da G-Scape. Salve, salve, o Marão da G-Scape. Mas rapaziada, eu sou muito fã também da Kraprovic. E curto demais esse modelo pequenininho aqui, que é fenomenal também, né? Então vamos instalar esse escapamento pequenininho aqui. Temos também esse modelo gigantesco aqui, ó. Também que é muito bonito, hein? E aí o que vocês acharam aí? Eu acho que combinou mais com a moto esse modelo preto. Então vamos instalar um Evolute Online de carbono da Kraprovic. E o motor a gente já finalizou. Vamos para a parte de transmissão, caixa de câmbio. Caixa de câmbio de corrida. Instalada com sucesso, o Pickshifter. Instalado. Uma corrente, vamos colocar uma corrente preta aí. Vamos colocar o último modelo aqui. A mais top. Freio e suspensão. Pastilha de freio. De corrida. Sempre, né? Vamos fazer essa moto no máximo aí. Deixá-la bem louca, né? Bem preparada. Pinças de freio de ótima qualidade. Cabos trançados. O Aero Keep, né? Já expliquei para vocês aí em algum vídeo anterior. Sobre o Aero Keep. Vamos ver. Vamos colocar aqui um... Acho que um branco vai ficar bem legal, hein? Vamos colocar um branco aqui, ó. Acho que vai ficar show de bola aí. Sensacional. Combinando com a nossa moto do Eric 99. Moto filmador muito louco. Gente boa pra caramba. Para a suspensão. Pretona também. A aparência a gente já sabe que vamos retirar a placa. Vamos deixar aí só a rabeta. Sem a rabeta, na verdade, né? Extrovisor também. Vamos retirar, galera. Vamos deixar essa máquina muito louca mesmo. De pista. O Eric 99 aí faz uns track days muito louco aí. Os races. O moleque é louco demais. Vamos meter um brancão aqui mesmo. Vai ficar bonito. Vai ficar legal. Vamos colocar um avanço também branco aí. Combinando. Olha que bonito que ficou. Manoplas não vai ter branca. Vamos colocar uma prata. Vamos ver como vai ficar. Eu acho que ficou legal. Demorou. Prata mesmo. Vai parecer branco. Olha lá. Demais, demais. Adesivagem. Não vamos mexer. Rodas. Vamos colocar uma roda esportiva. Será que tem roda branca aí? Acho que tem, hein? Vamos ver. Olha essa. Louca, hein? Vamos nessa mesmo. Vou nem ficar perdendo tempo em escolher roda. Eu quero é ouvir o ronco dessa ZX-10. Nervosa. Pneu. Diablo Superbike. Prontinho. Já equipamos a nossa moto bem rápido. Sem perder muito tempo. Porque eu quero pilotar ela demais. Essa moto. Vamos dar uma espiadinha nela no showroom. Vamos observar essa coisa linda de duas rodas carenada. E é isso aí. Olha só que legal que ficou. Muito bonita. ZX-10 da Kawasaki. Sensacional. Rodas brancas aí combinando, né? Olha que linda, velho. Muito linda essa moto, galera. Então vamos lá pilotar essa nave. Vamos fazer várias corridas com ela aí. Né? Então é isso aí. Com essa japonesa estilosa. Escolhi uma sequência de corridas, né? Daremos início com a corrida de rua. Circuito fechado. Então temos que tomar muito cuidado aí. Com esse circuito. Ele é um pouquinho complicado. Então vamos lá, rapaziada. Essa é a nossa ZX-10. Muito louca. Preta e branca. Vamos que vamos. Largando bem. É uma arrancada muito forte. Circuito fechado. Temos que tomar um pouquinho de cautela aí. Pra não cair nem sofrer nenhum acidente. Então vamos que vamos. ZX-10. Muito forte, hein? Aparentemente a moto é muito louca. Olha. O Eric 99 fez uma ótima escolha aí. Kawasaki sempre na frente. Tem uma Kawasaki. Eu tenho uma Z1000, né? Muito nervosa a ZX-10, hein, rapaziada? A moto muito forte mesmo. Concorrente forte aí da BMW S1000RR, né? E das demais motos de mil cilindradas aí, carenada. Então é isso aí. Tamo bem. Tô super concentrado aqui no circuito. É um circuito bem fechadinho. Tem que tomar muito cuidado. Uma vacilada aqui. A gente bate na mureta. Tá bom? Abrir uma distância aí do segundo colocado. Pra gente ter uma margem boa aí. Se a gente cometer algum erro, né? A gente poder voltar aí. Freada. Curva pra esquerda. Uma reta. Linha de chegada. Primeira volta concluída. Primeira colocação. Tempo record. Opa! Perdemos... Opa! Perdemos um pouco o controle aí. Um descuido nosso. Vamos lá, vamos lá. Manter o foco. Tô jogando pelo PS4, rapaziada. Esse é o Gamer Ride. Pra quem não conhece. Pra quem tá chegando agora no canal aí também. Sou moto filmador. Tem uma Z1000. Infelizmente já tá quebrada na garagem, rapaziada. Estamos com probleminha aí. Em parte elétrica, né? Já expliquei no vlog aí. Pra vocês. Vocês já estão sabendo. Então, em breve estaremos aí. Levando a BBZ1000 pro conserto. Pra deixar ela timindo de novo aí. Muitos já sabem que eu sofri acidente também. Hoje eu ando mais travado, né? Tem a moto mais mesmo por paixão. Só faço rolês com ela. Não dependo da moto pro dia a dia. Olha que freada. Olha que derrapada. Nossa! Que louco, mano. Achei que a gente ia perder a traseira aí. Voltando ao foco aí que a gente tava dizendo, né? Sou presidente de Hornet. Já há alguns anos aí. Fiz várias cirurgias. Fraturei o fêmur. Opa, opa, opa. Fraturei o fêmur. Fraturei o antebraço. Então, hoje em dia eu ando já de moto com muita cautela. Prestando atenção em tudo. Ando com aquele medo por dentro, né? Então, eu não posso bobear. Não posso tomar nenhum chão. Então, evito um pouco aí de andar de moto direto, tá? Eu agradeço a vocês aí pelo carinho que vocês tiveram por mim. Pelo que me apoiaram muito aí no tempo do acidente. Obrigado mesmo. Valeu. Então, vou bem. Primeira colocação dos X10. Vou deixar um pouquinho o ronco do motor pra vocês curtirem aí. Se liga. Então, vamos lá. Sensacional, hein? Grauzinho a gente teve aí. Um grauzinho meio louco aí. Quase caímos pra trás aí. Que redução de marcha linda, velho. Muito top. Estamos já chegando aí de chegada. Vamos chegar daquele jeito. Vamos chegar no RL monstro aí, galera. Achei que é a linha de chegada lá atrás, velho. Mas, beleza. Não olhei no mapa. Faturamos a primeira colocação. Muito bem. A moto muito ágil. Muito boa de pilotar. Os X10. O Eric 99 deve estar muito feliz com a sua aquisição aí. Um salve também pro Motolink TV. Também tem umas X10 verde. Salve, salve Motolink. Faz tempo que a gente não troca aquela ideia. Vamos pra próxima corrida aí. Vamos pra próxima corrida aí. Vamos dar a continuação aqui no canal. Continuação aqui na próxima corrida. Segunda corrida do campeonato. Mais um circuito de rua. Shred aí do nosso lado, né? Pagamos em oitava posição. Vamos fazer uma corrida excepcional aí. Com a primeira. Primeira curva já do circuito. Vamos tentar aqui rodar por fora uma Repsol e uma R1. Freiei demais. Vamos por dentro então. Por fora. Ducati detectado à frente. Colocamos a Ducati pra trás. Vixe, colocou como nada. Tô me levando a pauta a Ducati. Por fora. Fiz o X. Deu certo. Conseguimos. Primeira colocação. Vou maneirar um pouquinho agora aqui. Tá muito agitado. Acelerando demais. Várias curvas aí do circuito. Os X10 nervosa levantando a frente. Curvana pra direita. Erramos a curva. Vamos retomar o foco aqui. Prestar bastante atenção. Olha a moto querendo levantar. Empinando. Curvinha de primeira. Mais uma curvinha de primeira. Uma reta. Vou tentar fazer a última corrida com a câmera no painel, galera. Primeira pessoa, né? Tentar fazer a corrida inteira, né? Na verdade. Opa! Vamos dar uma derrapadinha aí. Perdemos um pouco de tração. Muito brava essa ZX10, galera. Partimos pra segunda volta. Abrimos aí uma boa distância do segundo colocado. Da Ducati, né? Vamos fazer agora o resto das curvas aí do circuito. Perfeito! Quase! Olha! Pancada, velho! Massamos a carenagem aí, hein? Esse trechinho aqui do circuito é um trechinho bem fechado. Infelizmente, perdemos o controle. Ainda bem que eu tava com uma distancinha boa do segundo colocado aí, ó. Então a gente vai conseguir recuperar aí, sossegado, né? E ficar na primeira colocação. Se você tá achando que é fácil, aí... Ai! Pilotar, galera. Compre o Game Ride aí. Vocês vão ver aí. Que dificuldade que é. Não é fácil não, mano. A gole é sinistro mesmo. Agora que a gente joga direto, né? Mas cada moto... Cada moto reage de uma forma. Não é fácil, né? 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 que sequência de curvas, difícil, primeira marcha, curva bem veloz essa né, curva bem aberta aí, curvinha da ponte, por cima da zebra, por cima da calçada, por cima da zebra, olha que loucura, que bagunça que a gente tá fazendo, reta da linha de chegada, nesse circuito não dá pra gente dar um top speed, tá, circuito bem fechado mesmo, ó, última volta, vamos tentar fazer a câmera em primeira pessoa aí, vou deixar vocês curtirem aí o ronco do motor, a 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 com a a a Se você quiser que eu personalize alguma moto aí, deixe nos comentários abaixo, já fiz um vídeo no meu canal com todas as motos, mostrando todas as motos existentes aí no Gameride, então deixe nos comentários aí a moto que você quer que a gente personalize pra gente poder jogar com ela aqui, fazer esse teste drive louco, beleza? É isso aí, vamos lá, aborda as X10, câmera no painel, LK99 aí nas curvas, circuito de rua, circuito bem fechado, estamos bem, primeira pessoa câmera aqui, não tivemos nenhum acidente, podemos forçar um pouquinho mais aí, estou sentindo que pode forçar um pouquinho mais, opa, 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 calma, calma, a menina tá nervosa, a gatona tá nervosa, opa, pegamos o frio aí da calçada, peguei de chegada, vamos chegar naquele grau maroto, aquele grau nervoso, caraca velho, moça, vai, 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 sensacional hein galera, olha aí, ainda bem que a gente tava distante aí do segundo colocado hein, fui andar no grau aí mano, perdi o controle, saí fora da pista, 50 pontos segunda corrida, vamos para a terceira e última prova do dia de ZX10, última prova do campeonato, circuito, chega de circuito de rua, agora vamos, vamos com tudo aí, só tem nave na pista, saia louco, com a chumeira, ó, arrancada forte velho, muito top hein, ó, opa, 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 rap só, uma thread aí, baixo de carenagem, saímos fora um pouquinho da pista, perdemos um tempinho, circuito bem veloz esse, curvinha fechada para a esquerda, curvinha de primeira, 80 km por hora, encostamos na traseira da R1 aí, opa, 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 saímos para fora, mas deu tempo de a gente voltar, não vamos penalizado por isso, por cima da zebra, ZX10 mostra nervosa demais hein, esse trechinho aqui é um pouquinho complicado, vamos tentar fazer melhor nas outras voltas aí, aquele trecho, vamos pegar um fio certo aqui ó, dar a curva né, opa, 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 tem aquela saídinha, escapamos aí, olha aí, nossa mano, que perigo velho, nossa mano, isso é louco, circuito muito louco velho, 260 km por hora hein, e tinha giro ainda para subir pra caramba galera, completamos a primeira volta já, eu tinha prometido que eu ia pilotar em primeira pessoa né, eu vou deixar para a última volta, para fazer isso, vou curtir um pouquinho mais aqui essa visão das X10 né, que é demais olhar a moto aqui, né, de cima, consigo virar a câmera de lado né, é muito lindo isso, moto muito linda mesmo, vou deixar vocês curtindo mais um pouquinho aí o ronco do motor da Kawasaki ZX10, essa redução de marcha aí eu que estou fazendo tá, forçando o mesmo motor no máximo, ótima curva, fizemos perfeita, e aí e aí e aí e aí a pena que o painel fica um pouquinho para baixo né, da câmera né, olha estava 270 hein, escapamos um pouquinho aqui, é, tomou uma penalidade aí, andamos um pouquinho para fora aí do circuito, tínhamos uma vantagem, então eles penalizou nós, em algum tempo ali ó, mas beleza, vamos continuar com o ritmo, ritmo forte, e vamos levar esse campeonato aí, vocês abordam a ZX10, essa câmera aqui é sinistra mano, olha raspando, raspando a joelheira, o cotovelo aí no, no asfalto, em cima da zebra, um trecho de subidinha, Escapou um pouquinho pra fora Mas beleza Aquela curvinha complicada, né? Tipo um cotovelo aqui, ó Ó, fizemos bem em cima da chicane ali, né? Últimos metros aí de pista de circuito Fizemos por cima aí também Nesse modo pode estar em cima da zebra Tudo ou nada agora Tenta chegar no grauzinho legal aí, bonito, tá? Da última vez não ficou legal Não consegui! Ai! No final consegui levantar sua moto Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado De mais uma gameplay do Gameride Com a ZX10 aí Abração a Eric99 Abração a todos vocês meus inscritos Muito obrigado Deixa o seu like, deixa o seu joinha aí Que é fundamental, beleza? Valeu! Até o próximo vídeo Fui galera! Tchau! Tchau! Tchau!